Salve, galerinha do YouTube! Faraó de volta mais uma vez pra trazer um conteúdo de StumbleGuys exclusivo pro YouTube. Chega de corte da live. Esses dias aí eu tive que botar cortes da live porque eu tava sem tempo de gravar. Achei melhor botar alguns cortes da live do que não postar nada, né? Melhor sempre manter a postagem diária, pelo menos durante o dia de semana. Mas agora voltamos com gravações. Vamos jogar agora o StumbleGuysinho pegado. Tô aqui já puxando partida com a skin de múmia e pra cima deles em busca da coroa, hein, mano? Minagem é a galera que curte o StumbleGuys aí do canal. Vamos trazer. Fazia tempo que a gente não jogava. Tava jogando, botando muito conteúdo de Fall Guys lá. Então agora vamos botar conteúdo de Stumble. E a primeira partida do dia, a primeira fase é o Humble Stumble. Partiu pra cima do Humble Stumble. Já dá um pulinho aqui, baroto. Dá um pulinho aqui de novo. Tomar cuidado com os Body Blocks. Beleza. Vou escolher esse lado aqui já. Corremos aqui. Geral dando aqui a rasteira. Paraônico passando. Tamo em primeira aqui junto com o Pintinho. Sabia que o Pintinho ia me ferrar. Sabia, velho. Alguma coisa me dizia. Pintinho me ferrou, mas não me ferrou muito não, mano. Tamo classificadíssimos. Vamos rumo já à próxima fase. Vamos ver a galera terminando de classificar aqui, ó. O Robôzinho tá querendo causar com a galera. Nossa, o Player voltou aqui atrás. Tadinho do Player, mano. O Player não vai conseguir se classificar, mano. O Davi tá aqui se classificando, escondido. Será que dá tempo do Player, velho, classificar? Não vai ter como, né? Falei que tava muito longe pro Player. Ele foi de F. Tem que ficar de olho, velho. Já percebemos aí que o loiro WXLP tem maldade no coração. Então tem que ficar de olho. Vamos nessa. Próxima partida aqui, será que vai vir, mano? O que será que vai vir? Pode vir um... Tomara que não seja de time, né? Só porque eu falei que vai ser um de time, né? Podia ser um Over e Under. Over e Under eu gosto de semifinal de Over e Under. O que será que vem? Falei que ia ser de time, mano. Quando você não quer que seja de time, é de time, mano. É impressionante. Rocket Rumble. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Se o nosso time é fera, mano. Tem muita gente se trolando sempre. Sempre a galera trolando muito. Vamos lá. Subir aqui as bandeirinhas. Olha lá. Sempre tem os Troll, mano. Não tem como. Bora, Faraônico. Pô. Galera do meu próprio time tá me atirando, mano. Por quê, mano? Por quê, velho? Me diz. Tem muito Troll, mano. No Istanbul, velho. Dá raiva, mano. Errei o tiro nele. Vai fora, pinguim. Vai fora, pinguim. Caiu, caiu, caiu. Beleza. Esse aí caiu também. Eu vou aqui. Pegou nele? Pegou. Vamos roubar, vamos roubar aqui. Caiu sozinho. 5x7. Os caras me atiraram, mas eu não caí, não. Eu fiquei a vivão. Atira no pinguim. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Não deu certo. Atira aqui no Stumbleguys. Stumbleguys. Beleza, ele foi embora. Vamos roubar. Estamos ganhando aqui, hein? 7x5. 7x4. Tchau, Igor. Vamos vir pra cá. Vamos roubar esse. Vamos roubar esse. 5x5, cara. Tá uma loucura. Não sei onde a gente tá perdendo essas bandeiras, cara. Vai fora, irmão. Tu não vai roubar essa bandeira aqui, não. Vai embora. Vai embora daqui. O cara tá vivão aqui ainda, hein? Tô vivão. Ah, e eu caí junto com o Luca. Então tá suave. Pô, estamos perdendo 7x4. Como, time? Porra, velho. Eu tava garantindo umas 10 bandeiras. Meu time não tá garantindo nenhuma bandeira. Não, eu tenho que diminuir essa. Tenho que diminuir essa. Vai ficar 6x5. Nossa, 6x4. Lascou, mano. Bora, mano. Bora, mano. Bora, mano. Bora, mano. É, não vai dar, não, mano. Pô, que merda, mano. Eu odeio esse jogo de time, mano. Eu não sei o que aconteceu com o meu time, não. Eu tava garantindo várias bandeiras sozinho, mas... Poiou, mano. Poiou. Vamos puxar mais uma partidinha, então. Pô, essa aí foi sacanagem, velho. Por isso que eu não queria que viesse jogo de time, mano. Partida de time, esse é o problema. Vamos puxar mais uma aqui rapidão, então. Vai. Bora. Anda ali, anda ali, anda ali. Saca-lhe pau, Marco. Qual que vai ser a primeira? Torcer pra do meio não ser jogo de time. É só isso que a gente tá torcendo agora. Vou pro meu time ser decente, né, mano? Jungle Roll. Jungle Roll é top. Bora. Jungle Rollzinho, mano. Clássico. Classudão. Partiu, correu. Bora, mumiazinha do Egito. Correu, passou. Excelente. Vamos lá. Beleza. Pulamos, já passamos. Tirar o dando rasteira. Parou, não é de lá ficar dando rasteira, não. Vamos pulando aqui. Mas acho que eu vou ter que dar rasteira aqui nessa fase, hein, mano? Porque tem tanta gente dando rasteira aqui, porque eu vou tomar também, mano. Tô sentindo. Beleza. Poderia ter pulado direto pra lá? Poderia, mas tá tranquilo. Eu prefiro me manter seguro. Calma aí, meu querido. Queria acertar esse esqueletinho, tava acertando todo mundo, mano. Beleza, passamos aqui. Excelente, mano. Vamos ficar aqui, ó. Tirando uma sonequinha. Que isso, velho? Os caras me acordaram da minha soneca. GG. Estamos classificados. Os caras não deixaram eu tirar a soneca, não, mano. Me deram uma rasteira pra eu acordar da soneca. Pronto. 16 classificados. Vamos ver qual que vai ser a semifinal, velho. Por favor. Não venha... Jogo de time. Por favor. Só isso que eu quero. Não venha jogo de time. Bora, hein. Vai ser Rocket Rumble de novo. Quer apostar? Tô sentindo já, mano. Ai, velho. Por favor, não. Quem não climb, tá bom. Tá bom. Quem não climb, tá bom. Vamos nessa. Vamos nessa. Errou, pulou. Passou. Esperou aqui a marreta. Já passamos. Maravilha. Bora lá, bora lá. Cara, vamos ficar se batendo aqui. Passamos. Você pode pegar esse primeiro pulo? Eu não gosto, não. Ih. Eu gosto de pegar o segundo pulo, velho. Não sei porquê. Obviamente, eu corro mais risco indo atrás do segundo pulo, mas eu gosto. Sabia, velho, que o cara ia dar rasteira, mano. Tinha certeza, papai. Tinha certeza. Tá bom, tamo classificado. Tamo na final, mano. Agora é jogar... Nossa, o cara que tava usando o emoji ali, zoando a caveirinha, quase que ficou de fora, hein, mano. Caveirinha quase ficou de fora, mas classificou. Tamo na finalíssima, mano. Finalíssima. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver qual fase que é. Pode vir um super slide, lava rush, block dash. Por que não? O que será que vem, hein? Ansioso, 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 ansioso. Laser. Podia vir um laser, hein? Laser iria ser lindo, mano. Travou. Travou. Block dash. Tá bom. Então tá bom. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue zerar aqui. Zerar? Será que dá pra zerar esse block dashzinho? Por que não, né? Vamos tentar. Bora nessa. Beleza, pulamos aqui. Tamo tranquilo. Tomar cuidado com os troll, né, mano? Já percebemos que temos alguns trolls aqui. Participando do jogo, então... Ficar de olho pra ver se os caras não vão trollar nós, mano. Vamos lá, hein? Correu, pulou, passou. De boa na lagoa. Queria ficar em cima ali, mas não consegui ficar, não. O cara passou no meio. Não, faraó. Faz que perigo, hein? Corri um perigo desnecessário agora nesse momento. Beleza, passamos. Enquanto tá safe. Corridinha, corridinha. Ficar aqui na meiuca. O cara tinha que me atrapalhar, né, mano? Beleza, passamos. Passamos de novo. Aqui é com emoção, irmão. Afinal, é com emoção. Se não tiver emoção, não tem graça. Aí, ó. Caveirinha verde trolando a galera. Hum, errei. Ih... Errou. Trolei, porra. Nossa, trolei demais, velho. Eu fiquei tão profundo. Fiquei tanto causando. Eu trolei zaço, mano. Nossa, acredito que eu perdi desse jeito. É decepção, hein? Hoje foi uma decepção aqui no nosso querido Istanbul Guys. Mas tudo bem, tudo bem. Amanhã a gente joga melhor. Vou ver se eu posto outro vídeo amanhã de Istanbul, então. Pra compensar esse de hoje, que foi fraco. Queria ver se esses caras terminam. Mas acho que vai demorar demais pra ver eles terminando. E agora os dois vão ficar jogando, né, mano? Até o final, velho. Capaz deles zerarem ainda. Mas é isso. Galerinha, é nóis. Vou voltar a trazer mais conteúdo de Istanbul aqui no canal. Voltar a criar conteúdos exclusivos pro YouTube. Sem ser corte de live. Mas espero que vocês tenham gostado também dos cortes de live que eu postei. Eram cortes legais. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, velho. Sempre deixa o like aqui no vídeo que ajuda demais o faraó. Aí, enquanto eu falava, o cara ganhou aí. Deu pra mostrar quem ganhou. E também, lembra de seguir o faraó se você não segue ainda e ativar a notificação. Beleza? GG pro cara Storm aí que ganhou o nosso jogo. É nóis, eu ficando por aqui. Ele abraça.